Por lá dos olhos cansado Cansei de maior ver Com o que é sentido Aos doces de casado Cansei de maior ver Com o que é sentido Aos doces de meias casado Eu vou ver a longa história Não se conta no sofá As noites em Cristo Carregado memória As noites em quebravo Esprende a porta a ser viz Carregado memória As noites em quebravo Esprende a porta a ser viz Meu ovo, meu espírito, meu coração de tão louco, quis fugir da realidade. Meu ovo, meu ovo, eu nunca me dei, pra quem morre é pouco, nos braços de uma saudade. Meu ovo, meu ovo, eu nunca me dei, pra quem morre é pouco, nos braços de uma saudade. Meu ovo, meu ovo, eu nunca me dei, pra quem morre é pouco, nos braços de uma saudade.